Gotinha, o que tu tá fazendo no papai? Massagem, é? Olha, gente, essa gata é uma gata que tem gratidão. Depois do pai dela correu de aterrinho, gente. Olha aí, gente, fazendo carinho nele. Na barriga do papai, Gotinha, na barriga, é aí, na barriguinha. Faz massagem. Massagem na barriga do papai, né? Sabe o que é isso, gente? É gratidão, porque ele que compra a ração dela. Olha aí, gente. Olha, acalmando o pai dela, massageando. Olha, crianças, isso aí, jovens que não tiram tempo o papai de vocês. Olha aí essa gatinha, massageando aí a barriga do pai dela. Tá com dor de barriga, amor? Ela faz massagem quando ele tá com dor de barriga. Tá vendo? Gotinha, olha pra câmera. Olha que olho lindo, gente. Gotinha, olha pra mamãe. Dá uma boa no YouTube. Gotinha. Gotinha. Olha aqui, ó. Diz pro pessoal do YouTube que tu tá massageando o papai, diz. Gotinha. Olha, YouTube. Você tá vendo aí, queridos? Os animais nos ensinam muito. Às vezes, a gente não é carinhoso, não é atencioso. E um animalzinho desse, às vezes, não nos ensina. É só o meu esposo, todos os dias, deitar aqui no sofá, depois que a gente janta. Quando a gente tem tempo de curtir a nossa casa, ela vem e faz isso. Isso é constantemente, gente. Isso é todo dia. O nome dela é Gotinha. Ela faz isso. Gotinha de manhã, olha pra cá. É, isso aí. Se inscreve nesse canal. Você tem um bichinho como esse? Um bichinho que é carinhoso, atencioso com você? Essa é a Gotinha. Ela tem um problema físico. Ela caiu pequena, quebrou a parte superior, as patinhas de trás. Então, ela é aleijadinha. Mas é uma bênção carinhosa, atenciosa com a gente. Demais. Olha pra cá, Gotinha. Diz lá, povo do YouTube. Se inscreve nesse canal. Comente. E eu tô aqui fazendo uma massagem na barriga do papai. E aí Bom, vamos lá. Obrigado.